aparentemente uma picanheira normal né só que é olha aqui o detalhe de ver se vai tirar reflexo aqui é essa pistola em em ouro é isso aqui ó buscar tirar reflexo tá difícil aqui pistola em ouro folhado a ouro 24k é isso aí meus amigos essa verdadeira obra de arte aqui deixa eu ver se tira o reflexo tá difícil aqui tá difícil tirar o reflexo aqui do inox tá muito forte né na filmagem aqui mas detalhe da pistola aqui em ouro 24k perfeito top né tá aqui ainda por demais acho que agora vai conseguir é uma peça aí opa de outro lado aqui né de respeito aí fica em 10 polegadas forjador no inox que você quiser não ir na pistola já que tem munição de aflagrado então uma pistola em ouro 24k